E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso galera, e dessa vez nós vamos falar a respeito de Cavaleiros do Zodíaco, né, que é aí um anime, um mangá extremamente famoso no Brasil. Porque vamos combinar, né galera, quem não conhece o Seiya, o Shiryu, o Shun, o Ikki, o Ioga, né, todo mundo do Brasil aí, toda pessoa aí que tá assistindo esse vídeo, que é da década de 90, vai lembrar de Cavaleiros do Zodíaco. Até mesmo pessoas que não gostam de anime e de mangá, conhecem por terem assistido na televisão, né, eu garanto aí que a maioria dos pais aí de vocês já devem conhecer Cavaleiros do Zodíaco. E aí em Cavaleiros do Zodíaco, né, que no original se chama Sanseya, nós temos a história de jovens, né, que usam armaduras para lutar em nome da justiça e proteger a deusa Atena e também a paz na Terra. Só que pra que esses Cavaleiros se tornassem Cavaleiros, eles tiveram que passar por uma jornada, né, que a primeira era conquistar a sua armadura. E essa tarefa de conquistar a armadura não foi nada fácil, visto que eles eram crianças e que muitas vezes eles tinham que enfrentar pessoas que eram muito mais fortes do que eles. E é aí que tá, galera. Imagina se o Seiya tivesse perdido a luta dele, né? Imagina se o Shiryu não tivesse conseguido reverter o fluxo ali da Cachoeira de Rosan. Quem então que seria o Cavaleiro de Pegasus? Quem então que seria o Cavaleiro de Dragão? E nesse vídeo nós vamos falar isso pra vocês. Por isso que o título dele é Os Verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco. Porque esse time aí é bem melhor do que o time original. Então se você está ansioso aí pra conhecer um pouco aí dessa história, continue aí no vídeo que após a vinheta nós vamos contar tudo aqui pra vocês. Se gosta dos vídeos do Mangatube, se curte Cavaleiros do Zodíaco, se gosta dessa formação aqui dos Verdadeiros Cavaleiros, já deixa o seu like, que o seu like ele ajuda a gente pra caramba. E se não é um inscrito ainda do canal, aproveite e clique no botãozinho aí de se inscrever pra receber todos os nossos vídeos. Se quiser ajudar o canal de uma outra forma, se torne membro aí do canal, clica aí no botão que seja membro e conheça todos os benefícios. E o primeiro Cavaleiro, a gente vai falar sobre o Cavaleiro de Pegasus, né? Que se não fosse o Seiya, nós teríamos o Cassius de Pegasus. Isso porque o Seiya, depois que ele terminou aquele treinamento árduo com a Marim, ele teve que enfrentar o Cassius, né? Que tava sendo treinado pela Amazônia de Prata, China de Cobra. E o Cassius, mano, ele é um Brutamontes, né? Ele dava dois do Seiya. E aí a gente olhava ali e a gente pensava... O Cassius era um marombão. Era um marombão. E a voz... O Cassius tem uns 15 anos e a voz dele já era assim, né? Ele era mais grossa que a minha voz. Exatamente. Eu tenho 25. O Cassius com 15 tinha a voz mais grossa que eu, velho. Seiya, não vou permitir que ela vá embora. Ela vai ser minha. E aí a gente olhava aquilo e já falava... Mano, coitada do Seiya, né? Todo mundo que olhava ali já falava... Mano, Seiya vai perder. Só que Seiya é protagonista. Então, além de ganhar a armadura de Pegasus, ele até arrancou uma orelha do Cassius, né? Com a mão. Com a mão. A orelha ainda ficou lá mexendo, assim, pulando. Quando arrancada. Mas, tipo, a orelha normalmente não mexe. É, mas... Aí é tipo um lagarto, arranca a orelha do bagulho e fica lá. Tendo ataque epilético na orelha. Mas vamos supor que o anime fosse mais real. Porque você vê lá o Cassius, mano, ele ia ganhar do Seiya. Então... E aí a gente tem até as imagens aí do Cassius com a armadura, mano. E é muito... É engraçado porque, assim, a armadura de Pegasus, ela é pequenininha. Ela foi feita pra caber ali no Seiya, né? E o Cassius, ele ia com aquele brucutu enorme com a armadura de Pegasus. Fica muito engraçado. Ele ia rasgar os panos da armadura e as partes metálicas ia quebrar. Porque não ia caber nele. Imaginei lá... Meteório de Pegasus! E a Seiya... Ele gritando... Saori! Vamos resgatar a Saori! Por mais que é engraçado, fica legal o Cassius com a armadura de Pegasus, né? E aí as pessoas fanficando já desenharam ele com todo tipo de armadura de Pegasus possível. O próximo, então, iremos falar aí do Cavaleiro de Dragão. Normalmente é o Shiryu que é o Cavaleiro de Dragão. E como que ele se tornou esse cavaleiro? Ele deu lá, né, um soco na cachoeira e reverteu o fluxo da cachoeira. Mas se ele não tivesse conseguido fazer isso, Joey, quem seria o Cavaleiro de Dragão? Aí nós teríamos o Oco de Dragão, né? E quem que é esse Oco, Joey? O Oco é um personagem exclusivo do anime. Ele é dos feelers lá do anime. E ele teve os seus pais mortos quando ele era bem criança. Nisso ele foi levado pra ser treinado pelo mestre ancião lá nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Porque o Oco, ele não era uma criança qualquer. Ele tinha, assim, grandes habilidades marciais. E ele foi levado lá pros Cinco Picos justamente pra conquistar a armadura de dragão. Só que ele chegou na mesma época que o Shiryu. Então os dois, eles acabaram treinando juntos. O Oco, ele era uma pessoa muito agressiva. E ele até batia nas outras crianças que viviam ali, né, nas redondezas. E ele fazia isso por puro prazer, galera. E pra vocês terem ideia, nem o Shiryu escapava. Até o Shiryu apanhava. O Shiryu é muito bonzinho, né? Se deixava ali apanhar pelo Oco. Só que o mestre ancião descobriu isso. Que o Oco batia ali nas pessoas por prazer. E por isso decidiu expulsá-lo dos Cinco Picos. E aí, como o Oco foi expulso, ele não conseguiu finalizar o treinamento junto com o Shiryu. E foi por isso que o Shiryu, sozinho, que reverteu o fluxo da cachoeira. E conseguiu pegar a armadura de dragão. O Oco, ele era um cara muito habilidoso. Inclusive, ele desenvolveu uma técnica própria, que era o punho do tigre. E ele era mais evoluído que o próprio Shiryu no treinamento do mestre ancião. Então, se o Oco, ele tivesse sido mais bondoso e mais calmo. Com certeza, ele ia ter se destacado. E era ele que ia conseguir reverter o fluxo ali da cachoeira. E conseguir pegar a armadura de dragão. Então, em vez de um Shiryu de dragão, a gente teria um Oco de dragão. Só que o Oco, ele não ia ser igual o Shiryu de ficar furando os olhos toda hora, mano. O Oco, ele já ia na porrada mesmo, no punho do tigre, ia ser cólera dos tigres lá. Tudo relacionado a tigre, as técnicas dele. E, muito provavelmente, ele seria um cavaleiro de bronze melhor do que o Shiryu foi. O Shiryu é muito honrado, né? O Oco, ele não teria esse lado honrado. O negócio dele é meter a porrada. É meter a porrada e já era. Pelo menos ia ser bom. Porque aí já ia começar as batalhas, não ia ter as conversas. Porque o Shiryu, ele tem as conversas dele, né? Nas batalhas. O Oco, o Oco não, o cara ia falar, ah, o Oco já ia chegar dando o punho do tigre. Máscara da morte, você acha que ia dar tempo de explicar que aquelas máscaras eram crianças? Não ia nada, mano. O Oco já ia chegar lá e, pô, eu não tô nem aí, vamos pra próxima casa. Mas ia dar dói. Imagina o Shiryu voltando lá pra Fundação Grade. Pô, não consegui nada aí, não. E apanhado, tá de suma. E o próximo cavaleiro que iremos falar é do Cavaleiro de Cisne. A gente conhece o Ioga, né? Que é um dos cavaleiros favoritos aí da maioria. E ele conseguiu se tornar o Cavaleiro de Cisne, né? Quebrando ali a geleira e conseguindo libertar a armadura. Porém, não foi o Ioga sozinho também que treinou ali na Sibéria, né? Com o Cavaleiro Camus de Aquário, visto que Cavaleiro de Cristal é um filler. Ele é um personagem exclusivo do anime. No mangá original, quem treinou o Ioga foi o Camus de Aquário. E também junto com o Ioga, ele treinou o Isaac, que mais tarde a gente também veio a conhecer ele na história. E logo quando os dois chegaram lá na Sibéria, o Isaac se simpatizou muito rápido com o Ioga. E eles viraram grandes amigos. E eles ali eram muito, muito próximos, né? Tudo que eles aprendiam, eles faziam juntos. Até desenvolveram o Cosmo juntos, né? A amizade deles foi algo bem bonito. E o Isaac, ele era daqueles que encorajavam o Ioga, né? Quando o Ioga resolvia desistir, o Isaac tava lá. Não, é tipo o coach, né? Não, vamos lá, você consegue, mano. Só que havia uma diferença entre os dois. O Isaac, ele queria se tornar um cavaleiro em prol da justiça. Pra realmente lutar contra o mal. Só que o Ioga queria se tornar um cavaleiro pra satisfazer um desejo pessoal. Porque com a armadura, ele ia conseguir nadar até o fundo do mar, onde tava o barco ali da mãe dele, né? E conseguir tirar ela de lá. E aí, quando o Isaac descobriu que esse era o desejo do Ioga, mano, ele ficou pé da vida. Porque ele falou, cara, eu tô aqui me lascando nesse treinamento da Sibéria. Pra me tornar um cavaleiro da justiça. Enquanto o cara tá aí, ele quer se tornar um cavaleiro só pra resgatar a mamãe dele. Pô, não dá, né? Pô, bingo. Pô, bingo. Pô, Ioga. Daí o Isaac se descontrolou, até acabou agredindo o Ioga. E falou que não era pro Ioga mais fazer isso. Porque até ali, onde tava o barco afundado, né? Da mãe do Ioga, ia se aproximar uma corrente marítima muito forte. E que se o Ioga fosse lá, ele podia acabar morrendo. E aí, chega um dia que o Ioga acaba se atrasando. E o Isaac acaba achando que o Ioga realmente foi lá, no fundo do oceano, pra encontrar a mãe dele. E o Isaac estava certo. Porque ele foi atrás do Ioga, ele mergulhou. E quando ele chegou lá, ele viu o Ioga preso nas cordas do navio. Ele acaba resgatando o Ioga. Só que o Isaac já tinha falado das fortes correntes marítimas, né? E os dois foram pegos exatamente por essa corrente marítima. Quem avisa, menino. Ué. E o Isaac, ele conseguiria escapar sozinho. Só que ele não queria abandonar o Ioga ali. E ali, na hora que o Isaac tá tentando buscar uma saída, ele acaba perdendo um dos olhos, né? Porque uma raspa de gelo ali, uma lasca de gelo, vai ali no olho dele. Ele acaba perdendo esse olho. E, sem saída, ele decide salvar o Ioga. E ele acaba sendo levado por essa corrente marítima. Daí, né? O Ioga, ele acabou pensando que o Isaac estava morto nessa. Mas, na verdade, não. O Isaac, ele foi levado pela corrente marítima. Ele vai pra um lugar todo escuro. E, quando ele acorda, ele está ali no templo de Poseidon. E, mais tarde, o Isaac se torna um dos generais marinas de Poseidon. E se o Ioga não fosse tão egoísta e o Isaac não tivesse tanta consideração pelo Ioga, o Isaac teria sobrevivido, teria se tornado o cavaleiro de cisne. E o Ioga, muito provavelmente, estaria lá no fundo do oceano, morto ao lado de sua mamãe. Mamãe! Eu confesso que eu prefiro o Isaac de cisne. É, galera, ouvindo essa história aqui, mano, 100% Isaac de cisne. Sou Tim Isaac. E, gente, o Isaac, ele seria praticamente um shiryu, né? Porque ele é desse aí de, ai, amigos, não sei o que lá, meus amigos, não sei o que lá. E, pelo menos assim, a gente ia ter um cavaleiro ainda dentro do perfil. O Isaac, ele é um perfilzinho cavaleiro de Atena, né? Um perfilzinho cavaleiro de bronze ali, principal. Então, ele daria um ótimo cavaleiro. Será que lá na casa de aquário o Shum aqueceria ele também? Sei lá, podia ser aí um novo, né? Um novo date aí do Shum. Um novo crush. Os dois combinam, cabelo verde, né? É, então, ó, já ia combinar melhor. Falando em Shum, vamos pra ele, né? Por quê? Vocês acham que o Shum iria vestir a armadura de Andrômeda desde sempre? Não, galera, não. O Shum era pra ser o cavaleiro de Fênix. Acreditem ou não. Em Cavaleiros tem uma fundação chamada Grade, que é onde as crianças, né, órfãs, são acolhidas e elas são designadas para certos lugares do mundo para treinar e se tornarem cavaleiros. O Shum estava nessa fundação e durante um sorteio que estava acontecendo, o nome do lugar que ele iria, né, acabou saindo ali, Ilha da Rainha da Morte. 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 Shum para a Ilha da Rainha da Morte. A Ilha da Rainha da Morte. A Ilha da Rainha da Morte. O engraçado é que o Shum era, tipo, a criança mais frágil ali, né? E ele vai e pega o pior lugar possível. Criança mais fresca, mais chorona. Pega o pior lugar possível. Só que ele sempre tem quem? O irmão dele, né, para salvá-lo. Então o Ikki, ele fala assim, não, eu vou no lugar do Shum da Ilha da Rainha da Morte. Porque para vocês o que importa é que a gente volte com as armaduras, né? É interessante, preciso tirar umas férias. Eu vou no lugar dele. Olha aqui, não importa quem vai para onde, não é? O que importa é que voltemos com as armaduras sagradas. Mas, Ikki, escuta. Mas se o Ikki não fosse um irmão tão protetor, e fosse desses irmãos que não estavam nem aí para o Shum, o Shum ia ir para a Ilha da Rainha da Morte se lascar lá. Será que ele conseguiria sobreviver ao treinamento árduo da Ilha da Rainha da Morte? Bom, eu acho que não. Acho que ele nem ia conseguir matar o mestre dele. É, o Shum é muito bonzinho, mas o Shum é muito forte, gente. Ele é muito poderoso, visto que ele derrotou um cavaleiro de ouro sem armadura, né? Só usando a corrente nebulosa dele lá. E vai jogar com o Shum no videogame também, para você ver. No videogame o Shum é apelão. O Shum é apelão, mas será, gente? Não sei. Eu já aposto que o Shum conseguiria sim se tornar um cavaleiro de fênix. Porque eu acho que ele é forte, ele ali conseguiria... Ele ia sofrer muito, que até o Ikki sofreu, né? No treinamento ali. Será que ele se apaixonaria pelo Esmeralda, que é igual a ele, né? É por isso que eu acho que o Shum não ia conseguir. Que ele talvez não se apaixonasse pela Esmeralda. E ele não ia ter o ódio o suficiente para matar o mestre dele. Então, eu acho que o mestre dele ia acabar matando ele. Criem aí as suas teorias. Mas que o Shum fica bonitão na armadura de fênix. Mas e se ele virou, pronto, virou o cavaleiro de fênix. Ele ia ser legal. Aí a gente ia ter um cavaleiro de fênix mais molenga e mais participativo, né? Porque o Ikki, ele só aparece na hora H. É, o Ikki tá sempre fora dos combates. Ele só chega na hora que tá todo mundo apanhando. Ele chega pra resolver a parada. E pensa, o Ikki é forte pra caramba. Eu julgo o cavaleiro de bronze mais forte. E é o meu preferido, inclusive. O Shum já é forte. Imagina com os poderes da armadura de fênix. O golpe fantasma de fênix, o AP fênix. Aí ia ser foda, mano. O Shum de fênix ia ser da hora. E aí você fica se perguntando, Ah, então, já que a gente ia ter o Shum de fênix, nós íamos ter o quê? O Ikki de Andrômeda? Não necessariamente, galera. Se a gente observar a cena de seleção, dá pra ver que não daria pro Ikki ser um cavaleiro de unicórnio, não daria pra ele ser um cavaleiro de dragão, não daria pra ele ser de lobo, nem de urso, nem de cisne, e muito menos de pegasus. Então, o Ikki, ele ainda poderia sortear e ser, realmente, o de Andrômeda. Ele poderia também sortear pra ser o cavaleiro de Hydra ou o cavaleiro de Leonete. E aí, como você imagina, qual você acha que é a melhor opção pro Ikki, né? A gente... A gente... Iki de Hydra, mano. Nossa, ia ser estranho. Porque a armadura de Hydra é um pouco zoadinha. A de Leonete é mais ou menos, também. É Maomé. Mas eu acho que o de Andrômeda, um Ikki de Andrômeda ia ficar mais da hora. Mas eu acho estranho o Ikki com a armadura de Andrômeda. É, porque o Ikki tem um corpo bem másculo, né? Imagina aquele corpo másculo, naquela armadura bem afeminada, com seios. Que é mais delicada, né? Então, mano... Não combina com o Ikki. Eu acho que ele combinaria mais com o de Leonete. É. Coloca aí, nos comentários, qual Ikki você preferia? Ikki de Andrômeda, Ikki de Leonete, ou Ikki de Hydra? Se bem que Hydra e Leonete são... Lixos. Mas eu acho que o Ikki combinaria mais com o de Leonete. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo apresentando os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí também já coloca nos comentários qual você prefere, o time original ou esse. E se gostaram do vídeo, já sabe o que tem que fazer. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for um inscrito, e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistir o vídeo e até aqui. E nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Tchau!